Música A entrevista para a TV UDOP, o diretor comercial da FMC, Ronaldo Pereira, ressalta a importância da inovação no momento de crise. O diretor fala sobre os investimentos da empresa em 2012 e adianta os lançamentos da FMC para o próximo ano. Um dos produtos que a gente está lançando nesse momento é um maturador. Um maturador para a cana-de-açúcar que ajuda a cultura a manter o conteúdo de açúcar alto, o BRICS alto, o ATR alto, por mais tempo. Existem outras opções de maturação em cana-de-açúcar no mercado, mas eles têm, em geral, picos que são mais determinados. E nós conseguimos encontrar uma ferramenta que ajuda a manter o ATR alto por mais tempo após a aplicação. E para o próximo ano dá para adiantar o que a FMC vem planejando? Dá sim. A gente está trabalhando em uma linha nova de herbicidas e a gente vem também com soluções para a aplicação ao solo na linha de biológicos. Vai ser a entrada da FMC em cana-de-açúcar, em grande estilo, com a área de biológicos, que atende toda uma área nova de demanda, que é a demanda por sustentabilidade, por produtos mais integrados à natureza. O setor tem sofrido uma pressão e tem recebido uma demanda muito grande nesse sentido. E, muito antenado com essa necessidade do setor, a FMC vem oferecer uma solução que vai na linha de produtos naturais, botânicos e biológicos. Momento de crise que o setor passa, é importante as empresas mostrarem as tecnologias e novidades para o setor? Eu acho que nesses momentos é que fica mais importante trazer inovação. A inovação, ela ganha importância no momento de crise, no momento de dificuldade, porque ela ajuda o setor a encontrar novos caminhos. Esse é o papel da inovação, encontrar novos caminhos. E a FMC tem estado muito empenhada, eu acho que fazia tempo, eu tenho certeza que fazia tempo que nós não lançávamos tantos produtos em cana-de-açúcar como nós lançamos nesse ano.